Vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui, deixa a Tua unção fluir e me toca. Meu Senhor, meu Rei é Teu, este meu coração, vem recebe hoje a minha adoração. Quero ser oferta viva em Teu altar, meu Pai, minha vida eu entrego em Tuas mãos, Mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, quando o Teu poder invade o meu viver. Toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, vem me envolver, Espírito Santo, Vem me envolver, Espírito Santo, faz o Teu querer, Espírito Santo. Com as mãos no coração, cante, quero ser oferta viva, quero ser oferta viva. Em Teu altar, meu Pai, em Teu altar, meu Pai, isso, minha vida eu entrego em Tuas mãos. Minha vida eu entrego em Tuas mãos, mesmo que não haja em mim palavras pra dizer, Quando o Teu poder invade o meu viver, quando o Teu poder invade o meu viver. Toque minha vida, toque minha vida, Espírito Santo, vem me envolver, vem me envolver, Espírito Santo. Faz o Teu querer, faz o Teu querer, Espírito Santo. Ele vai...